Moçada, adivinha quem chegou? Chegou a vovózana de novo. Hoje estou passando aqui para mostrar para vocês como que ela ficou depois da restauração. Foi feita a afinação do teclado, a afinação dos baixos, foi tirado todos os vazamentos, feito a limpeza geral por dentro, trocado todos os corinhos, trocado a cera também, para que ela pudesse ficar do jeito que ela está aqui agora. Fique comigo até o final do vídeo que você vai se encantar com o som desse instrumento. Queria aproveitar a oportunidade também para agradecer a cada um dos amigos que se disponibilizaram um pouquinho do seu tempo e mandaram para mim vários mensagens aqui no meu privado a respeito do meu pé, me perguntando como está a situação. Graças a Deus, hoje eu estou 90% já melhor do que eu estava, já estou andando novamente, porém ainda com uma muleta, mas já está bem mais fácil do que era antes. Então agradeço de coração mesmo a cada um de vocês que se preocuparam comigo. o meu forte abraço de coração mesmo, que Deus possa abençoar e glorificar a cada um de vocês e todas as suas famílias também. Vamos lá então para o que mais é importante? Todo mundo sabe que são duas trocas, né? Master e Musete, quarta e quinta de voz. Nos baixos não tem nenhuma mudança e agora chegou a hora que você vai se encantar com o som desse instrumento. Vamos começar pelo Master, vamos deixar o Musete por último para você ver que som espetacular ficou. Observe isso aqui, ó. O que mais é que você vai se encantar com o som desse instrumento? O que mais é? Moçada, esse daqui seria o Master do Sanfone Você pode tocar tudo nele Que é a mesma coisa Com som muito aberto, com som muito bonito Sem contar a precisão do teclado Um teclado muito grande, 49 centímetros Às vezes tem hora que até a gente Se atrapalha para tocar um pouco Mas muito macio Muito gostoso de tocar mesmo Agora a hora que eu acho que está todo mundo esperando Principalmente para quem é fã Do modão sertanejo Fã do grande trio Parada Dura E grandes outros nomes que a gente tem Aqui no nosso Brasil afora Vou mostrar para vocês agora O Musete Que eu particularmente Sou apaixonado nesse timbre Vamos fazer só um pedacinho da música aqui Só para você sentir o gostinho dele Aqui ó Meu peito vai sangrando Machucando Coração apaixonado Tá chorando Tá chorando Tá chorando Tá chorando Então muito macio mesmo Muito gostoso de se tocar Fode gente Ó Pressão total Pode soltar a mão aqui Que não vaza ar para lado nenhum Então ficou o instrumento Não digo eu que 100% não 110% Eu acho que seria né A vovazona da sanfona E com grande respeito agora Agora é só a gente colocar uma captação top Nela mesmo Para que ela possa acabar de fazer o seu papel Mas só lembrando aqui o trio Parada Dura Ó Mais uma Valeu moçada